A minha saudação a todos que me acompanham a partir de agora na maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por você clicar para ouvir, para acompanhar comigo esta oração. Agora nos reunimos para nos achegar diante de Deus com a nossa súplica. Eu sei que você tem chorado, eu sei que você tem lutado. Eu sei que você tem fé e esperança de que Deus pode mudar a sua história. Por isso eu quero convidar você, exatamente você, para unir a sua fé com a minha. E juntos vamos formar uma poderosa corrente de fé, de oração, de união. A palavra do Senhor nos diz que onde dois ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Ele também disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tenha certeza de que a nossa oração será ouvida. O nosso clamor chegará diante do trono da graça de Deus e Ele vai operar maravilhas na nossa vida. Não deixe que as frustrações, as decepções, as vezes que você caiu, que você falhou, as vezes que as coisas não aconteceram. Não deixe que essas coisas tirem de você a ferramenta importantíssima para que o seu milagre possa chegar. Não deixe que essas coisas tirem a sua esperança, a sua fé. Porque cada dia é um novo dia. Em qualquer momento a nossa vida pode mudar. O nosso cativeiro pode acabar, o nosso deserto pode ficar para trás e Deus pode operar maravilhas na nossa vida. Eu sei que há pessoas que não estão suportando mais. Eu sei que há vidas que estão tão cansadas. Eu sei que há pessoas sobrecarregadas. Pessoas que vêm enfrentando lutas, desertos, dificuldades, adversidades. Eu sei. E Deus também sabe da tua luta, da tua dor. Deus te conhece. Deus sabe o endereço da sua casa. Deus sabe de você que está longe de casa. Deus sabe. Deus sabe da sua aflição. Ele conhece o teu coração. A palavra ainda não chegou à boca. E Ele já sabe. Ele sabe de tudo. Deus está ouvindo a tua oração. Vamos unir a nossa fé. Vamos nos derramar diante dEle. Vamos recorrer a Ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele tudo pode. E a oração pode muito em seus efeitos. Foi Jesus que nos ensinou a orar, clamar, pedir, bater, insistir. E assim nós poderemos receber aquilo de que precisamos. Eu quero desafiar você a orar também pelas pessoas que estão apresentando as suas causas aqui nesses comentários. Há muitas pessoas precisando urgentemente de uma resposta de Deus. Há muitas pessoas sofrendo com diversas enfermidades, crises, adversidades, problemas. Há muitas pessoas que sofrem e que contam com essa oração. Seja você também um instrumento de Deus. Lembra da história de Jó? Deus mudou o seu cativeiro enquanto ele orava pelos seus amigos. E é isso que nós vamos fazer agora. Apresentar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições. Mas também as petições daqueles que sofrem e daqueles que estão aqui também orando conosco. Meu Deus, Pai bondoso, gracioso, misericordioso. Eu quero me achegar diante de Ti agora junto com todas essas pessoas que oram comigo. Gente com as mais diferentes histórias. Precisando que o Senhor intervenha. Que o Senhor opere milagres na vida delas. Querido Deus, há muitas pessoas sofrendo demais. O Senhor conhece, sabe da dor, do sofrimento que ela está passando. E ela agora recorre a Ti, meu Pai. Ela apresenta a sua vida diante desse altar. Sem nenhuma reserva, ela se derrama diante de Ti. Meu Deus, enxuga essas lágrimas. Acolhe, Pai querido. Abraça. Que ela sinta agora esse abraço. Esse abraço que traz paz. Que traz esperança. Que nos ajuda a encontrar refrigério e paz. Mesmo diante da dor. Diante da perda. Diante da falta de expectativa. Até mesmo da falta de esperança. Que o Teu abraço possa envolver essas pessoas. Que nesse momento elas possam sentir a Tua presença. Porque a Tua presença já é o suficiente para acalmar os corações. Para aliviar a dor. Para trazer ânimo. Esperança. Meu Deus. Que a Tua presença já possa começar a produzir uma mudança de mente nessas pessoas. Pessoas que passaram por muitas derrotas. Tentaram. 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 E agora já estavam quase desistindo. Meu Deus. Mas essa oração é o canal pelo qual Jesus nos ensinou a buscar o Senhor. Foi Ele que disse que nós devemos orar ao Pai. E nós estamos aqui orando agora, Pai. Eu quero apresentar essas causas que estão sendo agora colocadas aqui nos comentários. São muitos os pedidos, meu Deus. Gente de toda parte. E o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe do que elas precisam. Mesmo assim, eu intercedo por elas. Eu apresento aqui, diante do Teu altar, a vida daqueles que sofrem com as enfermidades. Há pessoas que sentem dores. Há pessoas que não conseguem dormir à noite. Há pessoas que não conseguem trabalhar. Eu peço por essas pessoas. Peço uma intervenção na sua saúde, meu Deus. Tu és o médico dos médicos. A Tua palavra nos ensina. Tu és o Senhor que sara o Seu povo. O Jeová Rafa, o Deus da cura. Cura essas pessoas. Traga alívio às Suas dores, meu Pai. Eu apresento também as pessoas que sofrem com o desemprego. Há tantas pessoas, ó Deus. Pessoas que estão há tanto tempo desempregadas. Fazendo, Pai querido, um serviço temporário aqui, outro ali. Mas os recursos são poucos, ó Deus. Alguns, quando vão ao supermercado, Pai querido, sofrem. Queriam dar um pouco mais para a sua família, mas os recursos não permitem. Coisas, às vezes, que para uns são tão comuns, para outros fazem falta, meu Deus. Há pessoas com uma grande escassez que não conseguem comprar o básico, ó Deus, das suas necessidades básicas. Por isso, eu peço, Senhor, libera recursos, produza um milagre na vida dessas pessoas. Abra portas, crie oportunidades, toque no coração dos empregadores para que convidem essas pessoas para trabalhar, para ganhar o pão honestamente, com integridade, com alegria, Senhor. Abre portas de emprego a Deus. Há muitas pessoas pedindo por uma oportunidade para ter recursos, ó Deus, para cuidar dos seus entes queridos. Há pessoas também que estão endividadas, precisando de uma provisão do céu. Há pessoas que não conseguem dormir à noite perturbadas, ó Deus, com aflição das contas, das dívidas, cobradores, pessoas perturbando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai querido, libere uma bênção para essas pessoas, para que elas possam honrar os seus compromissos. Da mesma sorte, meu Deus, há outros que são empresários, pessoas, Pai querido, que investiram, geraram empregos. Mas agora, ó Deus, por uma crise, por uma dificuldade, por um desacerto, essas pessoas também estão sofrendo, não têm recursos para honrar os pagamentos dos funcionários, não conseguem expandir, não conseguem nem mesmo pagar aquilo que compraram. Senhor, em nome de Jesus, olha para o sofrimento dessas pessoas. Envie uma provisão, levanta pessoas, clientes, que elas possam, Pai querido, acertar nos negócios, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, olha para essas pessoas, para a sua dor, para a sua tristeza. Meu Deus, em nome de Jesus. Socorra também os aflitos, os desesperados, pessoas com problemas mentais, pessoas que sofrem por dramas psicológicos, ó Deus, pessoas que foram violentadas, abusadas, feridas, machucadas. Socorra essas pessoas, ó Deus, que carregam a ferida na alma, uma dor, uma tristeza, uma angústia. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas que ora comigo. Elas estão apresentando os seus pedidos, estão clamando por uma provisão do céu. Meu Pai, eu sei que Tu podes todas as coisas. É por isso que eu clamo, faça um milagre na vida dessas pessoas. Esta é a minha oração e eu acredito que o Senhor irá atender, por isso eu já Te agradeço, ó Pai. E que tudo o que acontecer nessas vidas, ó Deus, sirva para glorificar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por você clicar para ouvir, para acompanhar comigo esta oração. Agora nos reunimos para nos achegar diante de Deus com a nossa súplica. Eu sei que você tem chorado, eu sei que você tem lutado, eu sei que você tem fé e esperança de que Deus pode mudar a sua história. Por isso eu quero convidar você, exatamente você, para unir a sua fé com a minha. E juntos vamos formar uma poderosa corrente de fé, de oração, de união. A palavra do Senhor nos diz que onde dois ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Ele também disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tenha certeza de que a nossa oração será ouvida. O nosso clamor chegará diante do trono da graça de Deus. E Ele vai operar maravilhas na nossa vida. Não deixe que as frustrações, as decepções, as vezes que você caiu, que você falhou, as vezes que as coisas não aconteceram, não deixe que essas coisas tirem de você a ferramenta importantíssima para que o seu milagre possa chegar. Não deixe que essas coisas tirem a sua esperança, a sua fé. Porque cada dia é um novo dia. Em qualquer momento a nossa vida pode mudar, o nosso cativeiro pode acabar, o nosso deserto pode ficar para trás e Deus pode operar maravilhas na nossa vida. Eu sei que há pessoas que não estão suportando mais. Eu sei que há vidas que estão tão cansadas. Eu sei que há pessoas sobrecarregadas. Pessoas que vêm enfrentando lutas, desertos, dificuldades, adversidades. Eu sei e Deus também sabe da tua luta, da tua dor. Deus te conhece. Deus sabe o endereço da sua casa. Deus sabe de você que está longe de casa. Deus sabe. Deus sabe da sua aflição. Ele conhece o teu coração. A palavra ainda não chegou à boca e Ele já sabe. Ele sabe de tudo. Deus está ouvindo a tua oração. Vamos unir a nossa fé. Vamos nos derramar diante dEle. Vamos recorrer a Ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele tudo pode. E a oração pode muito em seus efeitos. Foi Jesus que nos ensinou a orar, clamar, pedir, bater, insistir. E assim nós poderemos receber aquilo de que precisamos. Eu quero desafiar você a orar também pelas pessoas que estão apresentando as suas causas aqui nesses comentários. Há muitas pessoas precisando urgentemente de uma resposta de Deus. Há muitas pessoas sofrendo com diversas enfermidades, crises, adversidades, problemas. Há muitas pessoas que sofrem e que contam com essa oração. Seja você também um instrumento de Deus. Lembra da história de Jó? Deus mudou o seu cativeiro enquanto ele orava pelos seus amigos. E é isso que nós vamos fazer agora. Apresentar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, mas também as petições daqueles que sofrem, daqueles que estão aqui também orando conosco. Meu Deus, Pai bondoso, gracioso, misericordioso. Eu quero me achegar diante de Ti agora, junto com todas essas pessoas que oram comigo. Gente com as mais diferentes histórias. Precisando que o Senhor intervenha. Que o Senhor opere milagres na vida delas. Querido Deus, há muitas pessoas sofrendo demais. O Senhor conhece, sabe da dor, do sofrimento que ela está passando. E ela agora recorre a Ti, meu Pai. Ela apresenta a sua vida diante desse altar. Sem nenhuma reserva, ela se derrama diante de Ti. Meu Deus, enxuga essas lágrimas. Acolhe, Pai querido. Abraça. Que ela sinta agora esse abraço. Esse abraço que traz paz. Que traz esperança. Que nos ajuda a encontrar refrigério e paz. Mesmo diante da dor. Diante da perda. Diante da falta de expectativa. Até mesmo da falta de esperança. Que o Teu abraço possa envolver essas pessoas. Que nesse momento elas possam sentir a Tua presença. Porque a Tua presença já é o suficiente para acalmar os corações. Para aliviar a dor. Para trazer ânimo. Esperança. Meu Deus. Que a Tua presença já possa começar a produzir. Uma mudança de mente nessas pessoas. Pessoas que passaram por muitas derrotas. Tentaram, tentaram, tentaram. E agora já estavam quase desistindo, meu Deus. Mas essa oração é o canal pelo qual Jesus nos ensinou a buscar o Senhor. Foi Ele que disse que nós devemos orar ao Pai. E nós estamos aqui orando agora, Pai. Eu quero apresentar essas causas que estão sendo agora colocadas aqui nos comentários. São muitos os pedidos, meu Deus. Gente de toda parte. E o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe do que elas precisam. Mesmo assim, eu intercedo por elas. Eu apresento aqui, diante do Teu altar, a vida daqueles que sofrem com as enfermidades. Há pessoas que sentem dores. Há pessoas que não conseguem dormir à noite. Há pessoas que não conseguem trabalhar. Eu peço por essas pessoas. Peço uma intervenção na sua saúde, meu Deus. Tu és o médico dos médicos. A Tua palavra nos ensina. Tu és o Senhor que sara o Seu povo. O Jeová Rafa, o Deus da cura. Cura essas pessoas. Traga alívio às suas dores, meu Pai. Eu apresento também as pessoas que sofrem com o desemprego. Há tantas pessoas, ó Deus. Pessoas que estão há tanto tempo desempregadas. Fazendo, Pai querido, um serviço temporário aqui, outro ali. Mas os recursos são poucos, ó Deus. Alguns, quando vão ao supermercado, Pai querido, sofrem. Queriam dar um pouco mais para a sua família, mas os recursos não permitem. Coisas, às vezes, que para uns são tão comuns, para outros fazem falta, meu Deus. Há pessoas com uma grande escassez que não conseguem comprar o básico, ó Deus, das suas necessidades básicas. Por isso, eu peço, Senhor, libera recursos, produza um milagre na vida dessas pessoas, abra portas, crie oportunidades, toque no coração dos empregadores, para que convidem essas pessoas para trabalhar, para ganhar o pão honestamente, com integridade, com alegria, Senhor. Abre portas de emprego a Deus. Há muitas pessoas pedindo por uma oportunidade para ter recursos, ó Deus, para cuidar dos seus entes queridos. Há pessoas também que estão endividadas, precisando de uma provisão do céu. Há pessoas que não conseguem dormir à noite perturbadas, ó Deus, com aflição das contas, das dívidas, cobradores, pessoas perturbando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai querido, libere uma bênção para essas pessoas, para que elas possam honrar os seus compromissos. Da mesma sorte, meu Deus, há outros que são empresários, pessoas, Pai querido, que investiram, geraram empregos. Mas agora, ó Deus, por uma crise, por uma dificuldade, por um desacerto, essas pessoas também estão sofrendo. Não têm recursos para honrar os pagamentos dos funcionários. Não conseguem expandir, não conseguem nem mesmo pagar aquilo que compraram. Senhor, em nome de Jesus, olha para o sofrimento dessas pessoas. Envie uma provisão, levanta pessoas, clientes, que elas possam, Pai querido, acertar nos negócios, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, olha para essas pessoas, para a sua dor, para a sua tristeza. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra também os aflitos, os desesperados, pessoas com problemas mentais, pessoas que sofrem por dramas psicológicos, ó Deus, pessoas que foram violentadas, abusadas, feridas, machucadas. Socorra essas pessoas, ó Deus, que carregam a ferida na alma, uma dor, uma tristeza, uma angústia. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas que ora comigo. Elas estão apresentando seus pedidos. Estão clamando por uma provisão do céu. Meu Pai, eu sei que Tu podes todas as coisas. É por isso que eu clamo, faça um milagre na vida dessas pessoas. Esta é a minha oração e eu acredito que o Senhor irá atender. Por isso, eu já te agradeço, ó Pai. E que tudo o que acontecer nessas vidas, ó Deus, sirva para glorificar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Por favor, me ajude a espalhar esta oração. Compartilhe com seus contatos. Aperta o joinha e inscreva-se no nosso canal. E se você tiver tempo de ver mais um vídeo aqui para ajudar o canal, eu vou deixar a indicação desse vídeo para você ver depois. Que Deus te abençoe. Não esqueça de comentar. Mesmo que você não queira pedir oração, testemunhe algo bom que Deus tem feito na sua vida aqui nos comentários. Fique com Deus. Fique com Deus.